Pessoal do YouTube, beleza? Eu estou aqui em mais um vídeo que... Nesse vídeo a gente vai dar uma continuidade nas questões aqui da campanha. E vamos ver no que vai dar. Só sei que a situação aqui está bem tensa, porque... Os dois irmãos estão sendo brigados aqui, né? Eles estão brigando aqui só por causa de um carro, né? Mas eu adoro que a Ana está certa, por causa que o pai dela fez aquele camaro que é para correr. Não para ficar ali parado, né? Só que o irmão dela também está meio certo, porque também não é para ficar saindo aí para estragar o carro, né? Poxa. Mas se bem que naquela missão... Tem um lugar na costa. O escrappos lá estão trabalhando no negócio, trading rare parts. Agora, eu só sei que eles têm uma grilha para um Camaro de 67. O único problema é... Eu não posso conseguir eles vender. Você acha que você pode ir lá e pôr a minha casa? Não tem problema. Obrigado. Oh, você deve saber... Os dois irmãos não gostam de usar as ruas. Então eu coloquei um carro e colocá-lo lá, por causa que você precisa. Deixa eu só ver só onde está essa missão. Não, tem até nova corridinha aqui. Ó, 25 mil. Eu não estou lento. 120. Eu vou fazer essa corrida aqui já, né, mano? Deixa eu dar teleporte aqui nessa garagem aqui, que é para facilitar a nossa vida, né? Mas, voltando aqui no assunto, cara. É que aquele policial, ele apareceu ali do nada, né? Tipo, é como se ele soubesse estar se monitorando a gente o tempo todo, né? Mas, acho que agora... Já que eu já destruí o carro dele e ele não estava mais lá, eu não sei o que aconteceu com ele, mas deve ter sumido o mapa. Eu vou amassar essa próxima missão da campanha, que se chama Amigo é Paraíso. Então, pelo visto, a gente vai precisar fazer uma corrida na terra, mas eu só não sei se eu vou conseguir fazer essa corrida na terra, porque eu estou acostumado a mais com corrida de asfalto, né? Tanto é que esse meu carro, ele é para asfalto. Então, a gente tem que ganhar a dele, então. Então, tá. Só vai depender muito dos carros que vão instalar, né? Aí, eu acho que eu só martei ele mesmo. Porque ela é V8, né? É, ela vai dar trabalho, mas acho que a gente consegue. Tô aqui em primeiro, boa. Tô com duro que essa areia aqui, tá muito fofa essa areia. É por isso que os carros já estão mais ruins, né? Aí, ó. Ó a Mercedes buscando, ó. Tô te falando que essa Mercedes gravar que é um grande problema. Eu acho que eu, de forma alguma, eu não posso deixar que ela passe. Vamos, carro, vamos, carro. Vamos, carro. Ó a Mercedes, eu tô te falando que essa Mercedes, ela tá me dando um trabalho. Bom, ela também é um V8, né, velho? O V8 dela deve ser muito naval, né, mano? Vai passar... Meu Deus, já passou! Acho que a gente já perdeu a nossa corrida, mano. Mas a minha pergunta é, quem que é o doido que coloca uma Mercedes pra fazer rali na terra? Tipo, quem que é o doido, mano? Poxa. Hoje em dia uma Mercedes lá é mó cara, né, mano? É carro de patrão, Mercedes, né? É, mano, essa Mercedes aqui, ela vai dar muito trabalho pra gente, né, velho? Mas também esse carro que o Lucas, ele me deu, ele é um carro muito bom, né? Pelo menos isso. Mas mesmo assim, com esse carro ele sendo um carro muito bom, a Mercedes, ela deu trabalho pra gente, viu, cara? Ué. Acho que não tem muita coisa pra dizer, né? Acho que a gente venceu. Vamos ver. 19. Deixa eu ver qual que era o nível da... Ah, então... Meu Deus do céu. Tem um cara que leva 310. E ficou em terceiro ainda. Tá doido, mano? O que diabos? Não é a sua culpa. Eu disse que ele ia sair. O que? Por que? Como o homem disse, eu sou seletiva sobre quem eu faço negócio com. E você é? A pessoa que você realmente tentou impressionar. A sua garota está no caminho para a garota de Rivera. Quem disse que eu ia ficar lá? A app no seu celular não é apenas um scanner de policiais. Bem, não é para mim, de qualquer forma. Você hackou? Eu consegui. Eu vou te encontrar quando eu te preciso. Caramba, essa roxina é picada dessa deláxia, mano. Poxa, hackeou meu celular. Sabe a minha localização? Cara... Caramba, doido. Essa sim. Eu só vou pegar só esse colecionável que aqui tem. Deixa eu ver só onde que está. Aqui, ó. Tá prou. Tá prou. Campanha também. Então, valeu. Falou. E fui.